E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim gravar mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu edito os meus vídeos. Eu vou mostrar pra vocês um programa incrível, do Filmora 9. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu vou mostrar passo a passo e mostrar pra vocês como é fácil e rápido editar os vídeos. Principalmente pra aquelas pessoas que estão começando a gravar vídeos iniciais ou aquelas pessoas também que gostam de fazer vidinhos e editar e tal. Então se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link do Filmora aqui na descrição. Esse vídeo é patrocinado por eles, mas eu já usava esse programa. Pra quem já sabe, eu já uso esse programa Filmora há uns dois anos e gostei bastante. Ao longo da minha carreira como youtuber, foi o programa que eu mais me adaptei, que eu mais achei fácil e consegui editar os vídeos de forma rápida e com aspecto profissional. E esse editor é um dos melhores editores de vídeos pra youtubers e ele também tem uma loja chamada Filmstocks, que lá tem várias coisas legais. Tem vários recursos, efeitos de vídeos. É maravilhoso porque também tem áudio lá, livre de direitos autorais. Então é muito legal, super fácil pra quem quer criar um canal, começar a editar os vídeos. O Filmora é a chave pra isso. Porque no início você pode fazer edições mais simples e depois fazer edições mais elaboradas. Ele serve pra qualquer tipo de pessoa, tanto iniciante como youtuber que já tem uma carreira específica no canal. O Filmora 9 é um dos melhores editores. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu edito os meus vídeos. Esse é o Filmora, gente. Eu vou abrir ele aqui. A tela inicial é assim. Vou abrir aqui um novo projeto, olha. E tem essas duas opções aqui, se você quiser um tema mais claro e também tem um tema mais escuro, você que escolhe. E aqui, gente, ó, esse é o Filmestox, que eu vou aqui mostrar pra vocês. Tem muita coisa legal lá. Olha aqui, eu vou mostrar. Tem áudios muito legais pra você colocar no seu vídeo. Olha aqui. Tem áudios muito legais. Você pode colocar no seu vídeo. E dá pra fazer edições muito legais usando esses efeitos. Enfim, é muito fácil de editar no Filmora, gente. Ó, aqui na tela inicial você exporta o seu vídeo. E aqui tem vários vídeos. Eu pego um vídeo meu aqui, no caso. Já aperto em abrir e já venho aqui, ó, direto. E depois eu aperto aqui nessa setinha a mais e abro o meu vídeo. Eu aperto no espaço do teclado pra liberar o vídeo, pra começar a rodar. E aí se eu quiser cortar ele, eu aperto aqui, ó, nessa tesoura. E já corto o vídeo. Aí depois eu excluo. E, ó, o vídeo já tá aí, ó. É bem fácil, gente. Realmente, ó. E aí se eu quero cortar outra parte, coloco aqui a parte que eu quero cortar. E vou aqui na tesoura. Que é essa tesourinha aqui, ó. Aperto na tesoura e automaticamente o vídeo é separado dos demais. E aí eu só aperto o delete. E coloco o vídeo pra cá de novo. Bom, gente, a câmera descarregou, então eu vou ter que continuar gravando. Aí eu vou colocar uma transição. Olha, tem várias transições aqui em cima. Tá tudo escrito aqui. Você não vai ter dificuldade nenhuma em editar o vídeo aqui no Filmora. Ó, vou colocar aqui o efeito. E olha como que vai ficar. Vou ter que continuar gravando com o celular. Deixa eu colocar o efeito pra eu não ter. Foi bem descreto o efeito, né? E se eu quisesse mais efeitos, eu ia vir aqui, ó, no Filmestops. Que tem vários e vários efeitos. Muito fácil colocar também elementos. É só você colocar o coração, ó. Aqui no início do vídeo. Ó. Bom, gente, a câmera descarregou, então eu vou ter que continuar. E aí eu ia reposicionar. Apertar na tela e reposiciona pra onde você quer colocar o efeito. E se não eu já vou fazer isso. Dia dos namorados chegando, né? Se você quiser fazer um vídeo pro seu namorado também, você poderia baixar o Filmora e fazer um vídeo bem legal mesmo. E se eu quisesse colocar texto no meu vídeo, eu iria aqui em cima, ó. Tá escrito título. Eu colocaria o texto. Que eu quisesse. Ó, se fosse terminar o vídeo, você colocaria... E aqui tem os efeitos também, né? Que é... Ó, a cor do vídeo que você queira colocar. Ah, ele me perguntou. Onde você perdeu a sua efeito? Também tem as músicas, né? O áudio pra você colocar no seu vídeo. Aqui tem várias músicas. Mas se você não quisesse nenhuma dessas, você ia lá no Filmestops e ia escolher outra. Mas eu vou colocar uma daqui mesmo, ó. Essa aqui. Segunda. Só apertei no maisinho em cima da música e a gente já foi aqui pro vídeo, olha. Depois de ter editado seu vídeo, você seleciona ele todo, Ctrl A. E aí, você vem aqui, ó, nessa opção aqui, ó. Exportar. E aí, só você vir aqui nas configurações e colocar a que você quiser, né? Que no caso é essa aqui que tá as minhas, ó. Pode colocar aí a de vocês. Só apertar aqui, ó, MP4 e colocar essas configurações aqui. E escrever aqui o nome do vídeo. Respondendo perguntas. E aí, você já aperta aqui em exportar. E o vídeo já vai, ó, ficar pronto em alguns minutos. E é super rápido que ele exporta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça do seu like e se inscreva aí no canal. Se vocês quiserem, baixe o Filmora e teste, porque você não vai se arrepender. E é isso, um super beijo e até os próximos vídeos. Falou, fui!